Ai que prazer não cumprir um dever Ter um livro para ler e não o fazer Ler é maçada, estudar é nada O sol doira sem literatura O rio corre bem ou mal sem edição original E a brisa, essa De tão naturalmente matinal como tem tempo Não tem pressa Livros são papéis pintados com tinta Estudar é uma coisa em que está indistinta A distinção entre nada e coisa nenhuma Quanto melhor é quando há bruma Esperar por Dom Sebastião quer vem ou não Grande é a poesia, a bondade e as danças Mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música O luar e o sol que peca Só quando em vez de criar